E a gente separou um vídeo do Diogo Barbosa provocando Diogo Barbosa, o Pitbull Felipe Melo e também o Edu Dracena. Os três provocando o Atlético Mineiro. O Diogo Barbosa já jogou no Cruzeiro, o rival do Galo, e eles provocaram aí o Atlético Mineiro. A gente vai acompanhar agora, vamos lá. Só tem quatro, tem mais que muita gente. Muito time ainda. Tem mais. É nóis, campeão, p***. Tem mais que o Atlético Mineiro ainda. Só uma pinetadinha nele, só uma pinetadinha nele. Tem mais que quente. Tem mais que quente. Tem mais que quente. Ai meu Deus. Os caras aproveitam, né? Mas só lembrar que os três jogaram pelo Cruzeiro. Ele ainda jogaram no Atlético, no Cruzeiro, perdão, do Dracena, o Felipe Melo e o Diogo Barbosa. O mais recente foi o Diogo Barbosa, né? Então eles disseram que o Dracena tem mais títulos que o Atlético Mineiro. E caíram na risada, aquela provocação toda. Obviamente os atleticanos não gostaram da provocação. E ficou esse clima aí entre os jogadores do Palmeiras e o Atlético Mineiro.